Aê, Tera B, lançamos mais um, hein? Essa vai pra galera do chapéu A revi do rodeio, é na sola da bota A revi do rodeio, é na sola da bota Joga poeira pro alto, respeita os medinhosas Joga poeira pro alto, respeita os medinhosas A revi do rodeio, é na sola da bota A revi do rodeio, é na sola da bota Joga poeira pro alto, respeita os medinhosas Zé quis na Itera B, fazendo o ritmo que elas gostam E gosta, e gosta No rodeio ela se solta, sobe e desce e galopa Pede que nós bota, o cowboy não enrola No rodeio ela se solta, sobe e desce e galopa Pede que nós bota, o cowboy não enrola Roça, 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 roça O cowboy não enrola Roça, 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 roça É o DJ Tera B, pra fazer você mexer, 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 mexer Aí Tera B, lança mais um hein Essa vai pra galera do chapéu A revi do rodeio, é na sola da bota A revi do rodeio, é na sola da bota Joga poeira pro alto, respeita os medinhosas Joga poeira pro alto, respeita os medos em roça A revida o rodeio, é na sola da bota A revida o rodeio, é na sola da bota Joga poeira pro alto